Só a companhia de dança, dança do ventre Isabel Lins. Companhia Isabel Lins. Começou com o espaço, né? Começou o espaço, na verdade, antigamente a gente trabalhava com vários tipos de dança, né? Tivemos todo tipo de dança de salão naquele auge. Você ensinava o que? Tango? Tango, salsa, bachata, zuki, forró. Vários estilos. É, samba de gafieira. Mas aí, zumba, tinha yoga. Só que aí a gente foi afunilando e viu que realmente o carro-chefe do estúdio era a dança do ventre. E hoje a gente trabalha com dança do ventre. Nem zumba, que eu sou professora de zumba, eu não dou aula no meu espaço. Eu dou aula em outras academias, mas lá no espaço a gente direcionou realmente pra dança do ventre. Então hoje a gente tá com uma companhia enorme. O último espetáculo que a gente fez agora em dezembro, dia 17, nós contamos a história das mil e uma noites, trouxemos o Moisés Chaves pra fazer o rei da Xerazade. Foi uma delícia trabalhar com ele. Foi uma delícia. E elas eram mais de 50 meninas. Inclusive essa aqui roubou a cena, né? Que quem era pra ter roubado a cena era a Xerazade, mas enfim, ela roubou a cena. É, graças a Deus que foi ela, né? Então assim, hoje a gente tá com uma proposta de aumentar mais o estúdio. Então venham meninas da dança do ventre que querem aprender. Meninos, por favor, a gente precisa de homens, né? Pois é, também tem dança do ventre, né? Dança da espada. Já veio aqui uma paz. Você que trouxe, se não me engano, o cara de fora? Não, não foi. Foi a Ana Paula Azevedo. Ana Paula Azevedo, né? Você que trouxe, mas aqui em Teresina a gente ainda tem esse déficit de homens dentro da dança do ventre que nós precisamos. Eu preciso de uma companhia que não tenha só mulheres, né? Então homens são bem-vindos. Agora, desde as mulheres que eu vejo, que lá onde tem essa dança, né? A origem do lado da Arábia, por exemplo, lá assim, as gordinhas, elas são bem aceitas na dança do ventre. Tem alguma gordinha lá? São, são. Alguma bucha, porque são mais bonitas, são mais sexuais e tudo mais. Geralmente é mais da cultura, da cultura. Só que no Brasil, aqui a gente tem aquela cultura da magreza. E aí, geralmente, quando uma gordinha chega e diz eu tenho tanta vontade de fazer dança do ventre, mas eu sou gordinha. Eu digo sim, e aí... Tem problema nenhum, muito é massa. Ah, mas eu tenho idade, ó. Francimar, que tá aí me assistindo aí na recepção de Isabel, eu ainda aprendo com essa idade. Oito é quase da minha idade, Francimar. E outra coisa, não interessa a idade, não. Interessa você se mexer, gastar energia, trabalhar a mente, né? Isso. Trabalhar endorfina, soltar endorfina do corpo pra ser feliz. E quando a gente fala que não tem questão de idade, nós temos um grupo que só são com senhoras. Geralmente, a maioria delas já teve câncer de mama, teve algum tipo de câncer. Antigamente, a gente tinha o mama que dança. E eram senhoras que já tinham feito o tratamento de câncer, feito a mastectomia. Mas hoje a gente ampliou esse grupo. Ele é um grupo que é pra pessoas que já tiveram câncer, que já fizeram tratamento ou que ainda estão fazendo tratamento. Câncer de mama. Exatamente. Muito interessante. Nossa, gente, eu chego... Umas que elas chegam carequinhas lá. Essa é a coisa mais delícia. Ela, ô, eu tô sem cabelo. Eu digo, meu amor, você vai trabalhar com o corpo, não é com o seu cabelo. Então, vamos lá, velho. Então, se você conhece alguém que tenha câncer, seja de mama ou qualquer outro tipo de câncer, uma senhora que você vê que tá lá escudidinha, com medo. Não, não quero sair. Minha autoestima tá lá embaixo. Por favor, traga pra mim. Por favor, traga. Porque a gente precisa dessa experiência, dessas mulheres, né? E trazer essas mulheres de volta à vida. Legal demais. Eu preciso muito disso. Ah, que bacana. Bacana demais, Abel Lins. Vamos lá, pras meninas? O Lee Beckson disse depois que é uma música só pra ele. Deixa quieto. Nós vamos conversar, não, não. A gente tem muito a conversar. Vamos então, vamos então. Três lindas garotas aqui no Cidade Viva fazendo a dança do ventre. Vai no Facebook, manda um recadinho que eu já volto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.